O capitão Alisson Watson acusado de matar a estudante Camila Abreu está preso temporariamente, mas o Ministério Público solicitou à Justiça a conversão em prisão preventiva. A estudante foi morta com um tiro de pistola e o corpo jogado em um matagal, na localidade Mucuim, às margens da BR-343, próximo ao Rodoanel. Nas investigações, a polícia chegou à conclusão de que a vítima foi espancada antes de morrer. A delegacia de homicídios recebe hoje do Instituto de Medicina Legal os laudos sobre a morte da estudante Camila Abreu. Recebi na sexta-feira um telefonema do promotor João Benigo, dizendo que tinha requerido a conversão da prisão temporária na prisão preventiva. Veja bem, o delegado Emerson, que é o presidente do inquérito, ele já realmente ia pedir, já ia representar pela conversão da prisão temporária em preventiva. Porque quem tem tempo, quem tem prazo, não tem pressa. A prisão temporária do capitão só vence dia 30. E o delegado poderia até pedir uma renovação dessa prisão por mais 30. Por quê? Qual era a nossa intenção de não pedir logo a preventiva dele? Porque nós tínhamos, inclusive, elementos. Mas nós não queríamos mandar um inquérito capenga, um inquérito coxo. Nós precisamos mandar uma peça robusta para que o Ministério Público se apoie em uma denúncia para que sustente uma instrução criminal e leve o autor do crime ao banco dos réus, no tribunal do júri. Isso feito com muita cautela. Mas aqui também eu quero enaltecer o brilhante trabalho e a atitude do nosso promotor, João Benigno. Eu espero que, a partir de agora, os nossos promotores sempre ajam assim. É porque nós temos que trabalhar em conjunto. Qual é o nosso objetivo maior? É combater o crime e defender a sociedade. Então, tanto a polícia como o Ministério Público e o Judiciário têm esse objetivo. É o sistema criminal. O sistema criminal não é só a polícia, não. É o Judiciário e o Ministério Público. Então, eu já repassei agora mesmo os mandatos de prisão para o delegado Emerson para que ele dê cumprimento. Como também já conversei com a doutora Julieta e o doutor Nunes no sentido de hoje eles expedirem, como sem falta, os laudos que estavam faltando para que o delegado possa fazer juntada e concluir pelo relatório final do inquérito policial para que possamos, no prazo de 10 dias, encaminhar o inquérito para a Justiça. Hoje até ouvi alguns falando Olha, a prisão preventiva foi decretada porque podia surgir um habeas corpus. Olha, o capitão está preso legalmente. Quando o habeas corpus é dado, quando há uma agressão ao direito de ir e de vir, ou então quando não tem justa causa. Será que alguém no estado do Piauí tem dúvida do assassinato covarde praticado por ele? Ninguém tem. E as provas são reluzentes. Ah, mas o capitão é confesso. Ninguém se baseia em confissão de acusado, de indiciado. Nós temos que verificar todo o trajeto daquele crime, as circunstâncias, até para saber se aquele interrogatório, se aquela confissão dele não é mentirosa. Porque ele pode estar mentindo, como realmente está mentindo, dizendo que atirou quando foi tomar a arma da mão dela, quando a dinâmica, a mecânica e o último espaço da Camila diz o contrário.